E aí Matei pega apenas aí Nossa que bala Levei Nossa tem um zé moitinha Tem um zé moitinha Nossa tinha um zé moitinha eu matei Taquei ta com medo Ai que balé de eagle Levei um Nossa que bala Bonito agora eu vou para trás Tomou 105 Levei um Levei outro Mi Manda salve para o highlighter Levei outro Leste Seis Elevei Leste Elevei 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 , né? Elevei 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.